Moradores da Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a rua Ibiaí, estão preocupados com a situação do trânsito no local. De acordo com esse senhor, que relata quase ter sido atropelado por duas vezes, a imprudência e a falta de redutores de velocidade contribuem muito para o risco de acidentes. Então nós estávamos querendo um quebra-mola aqui para diminuir a velocidade aqui. Tanto para a gente sair de carro aqui, como para parar aqui, pegar os cachorros aqui, não tem condição. Eles correm demais, a velocidade aqui é muito grande. Eu queria um sinaleiro que ficava mais fácil, mas se não tem jeito, a dificuldade é maior, então um quebra-mola. Já diminuiu o risco aqui. Um quer passar primeiro que o outro, então vira aquele tumulto aqui. O diretor da Humo Trans reconhece que o trecho é bastante movimentado, mas diz que já há lombadas no local para este fim. Realmente o volume de trânsito ali é bastante alto, mas nós temos ali um redutor de velocidade nessa esquina que você citou aí da Avenida Brasil com a IBI, indo em direção, sentido cidade-saída, cidade-entroncamento para a saída de Chambré, nós temos um redutor de velocidade ali. Vital destaca que após reivindicações de populares, pode reavaliar o local. E percebendo a necessidade de mudanças, essas serão feitas. É evidente que nós temos que acompanhar a reação da comunidade. Se a comunidade local considerar que a velocidade está muito elevada, pode sim reivindicar. E claro, nós vamos atender a reivindicação de uma pessoa, porque às vezes a pessoa quer o benefício próprio, ter um pensamento, uma coisa pessoal, ela pensa assim. Mas precisamos ter o pensamento de toda a comunidade ali, principalmente das empresas, os comerciantes, eles podem se juntar, fazer um abaixo-assinado e justificar por que querem um redutor de velocidade ali, que é o quebra-mola. E aí nós vamos analisar essa situação.